Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 14 de agosto, estamos na 19ª semana do Tempo Comum e nós queremos acolher você. Queremos desejar que este evangelho que você ouve hoje possa alcançar o seu coração e possa trazer muitas bênçãos para a sua vida. Gratidão a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram e também pelas rádios que transmitem o evangelho via web. O evangelho que nós vamos partilhar hoje está em Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Então eu convido você, neste momento, a colocar a mão sobre o seu coração e pedir ao Espírito Santo que venha sobre você, que venha sobre os seus pensamentos, que te dê inteligência suficiente para entender aquilo que a Palavra quer nos trazer hoje. Não só a inteligência que vem do nosso intelecto, aquela que está no nosso intelecto, mas a inteligência espiritual, essa sim é que nos faz entender, nos faz desejar ser melhores, ser transformados, mudar de vida. Senhor, nós queremos que a Tua Palavra nos faça mudar, nos faça crescer espiritualmente. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, hoje Jesus nos fala sobre as crianças. Esta leitura nos fala sobre crianças que, na tradução judaica, seriam crianças com até sete anos. Então, crianças inocentes, crianças que gostam de brincar, crianças que gostam de estar por ali perto dos adultos, né? Crianças que os pais estão conversando, as crianças estão ali. E com certeza, os pais estavam ali ouvindo algo sobre Jesus e... Algo de Jesus e as crianças então quiseram se aproximar dele. E como criança, às vezes, é meio barulhenta, né? Já chega rindo, correndo. Nós adultos temos este hábito mesmo, né? De falar para as crianças, vamos brincar lá fora. Com certeza foi o que os discípulos também disseram. Mas que Jesus não permitiu. Porque as crianças foram levadas ali, pelos pais, para que Jesus pudesse impor as suas mãos, a sua autoridade sobre elas e pudesse fazer sobre elas uma oração. Jesus era o sacerdote maior. E é assim que muitas vezes hoje nós fazemos com as nossas crianças. Levamos até o padre, para o padre abençoar, impor as mãos sobre as nossas crianças. O sacerdote, né? Que recebe na sua ordenação também esta autoridade de impor as mãos e de orar sobre os nossos filhos. Então, Jesus diz, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim. Porque delas é o reino dos céus. Gente, que alegria sabermos que as crianças possuem o reino dos céus. E por que será que as crianças herdam o reino dos céus? Com certeza porque elas têm um coração puro. Porque as crianças nessa idade ainda não têm maldade. Essas crianças são inocentes. Então, é isso que Jesus vem dizer para nós. Como nós devemos ser. Devemos ser inocentes. Devemos ter um coração puro. Aquele coração que evita a ocasião de pecado, né? Então, nós devemos levar as nossas crianças até a igreja. Muitas vezes, nós, principalmente as mães, nós nessa época, ou deixamos as crianças com alguém para irmos até a missa. Ou então, nós não vamos à missa e não levamos as crianças. Porque nós falamos que os nossos filhos fazem um pouco de barulho e aí vai incomodar, né? Às vezes, achamos que o padre pode fazer algum comentário sobre o barulho das crianças. Mas a gente vai tendo alguma experiência, né? Primeiro que quando nós temos uma criança que começa a fazer alguns barulhinhos, o melhor é sentar sempre na ponta do banco. Criança começou com um barulhinho que a gente acha que incomoda, a gente vai próximo à porta. Não precisa sair da igreja, mas andar com a criança, né? Distrair um pouco a criança. E nós vamos aprendendo tudo isso. Porque nós precisamos levar os nossos filhos na igreja. Se nós não acostumarmos a levá-los à igreja, quando eles estiverem maiores, aí sim é mais difícil exigir um comportamento, né? E criança é criança, né? Criança, às vezes, realmente faz um barulhinho. Criança, às vezes, não tem a noção que nós temos por quê. Justamente porque são inocentes. Mas Jesus diz que nós devemos levar as crianças até ele. Então, amados, Jesus precisa estar na vida das nossas crianças. E o papel da família é não proibir, né? De levar as crianças até a igreja. Ao contrário, é ensinar, é contar historinhas. E tem histórias da Bíblia que nós podemos contar pras crianças. Tantos livros têm uma linguagem própria pras crianças. Contando sobre os discípulos, sobre os personagens da Bíblia. Davi e Golias, né? Davi na Cova dos Leões. Enfim, as crianças gostam muito dessas leituras. Então, nós temos que levar isso até os nossos filhos. Essa espiritualidade, lógico que com uma linguagem apropriada pras crianças. E Jesus, com toda certeza, quer abençoar as nossas crianças. Assim como o Padre também abençoa as nossas crianças. Então, desde que os nossos filhos são pequenos, nós devemos ensinar a Palavra de Deus pras crianças. Devemos ensinar quem é Jesus, quem é a Mãe de Jesus. Nós devemos ensinar sobre a Eucaristia, que é o pão do céu. Enfim, as nossas crianças são pequenas, mas elas têm uma facilidade para entender essas histórias. Elas têm uma facilidade para rezar. Ensine todos os dias os seus filhos, antes de dormirem a rezar, a oração do Santo Anjo, a rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. E você vai ver o quanto nós ficamos surpresos com a esperteza das crianças. Então, como disse Jesus, o reino dos céus é das crianças. Então, que nós possamos, como pais e também como padrinhos, levar os nossos filhos até Jesus. não deixar e não impedir que eles estejam na presença dEle, na igreja, conhecendo sobre a nossa igreja, a nossa religião e a nossa fé. Amém? Deus te abençoe. Um santo sábado.